Eu posso dizer neste vídeo que a Ubisoft acertou uma vez na vida, porque ela finalmente chegou e adiou o Scoobones. Finalmente esse jogo foi adiado, ele precisava ser adiado, mas isso obviamente não garante que esse jogo vai ser bom, porque pra mim ainda, infelizmente, ele vai ser um flop. Vamos falar do porquê que ele foi adiado, qual foi a declaração da Ubisoft e como isso mostra o possível futuro desse jogo. Então vem comigo. Bem, na verdade, falaram aqui, eu não parei pra contar, mas é a quinta vez que o Scoobones é adiado. Tá, adiado cinco vezes não é um negócio muito bom, né, o ideal é você deixar lá, mano, deixa lá, se precisar adia, né. Mas o Scoobones, pra quem não sabe a trajetória, ele foi anunciado há muito tempo, qual foi a E3 que ele foi anunciado, porque eu nem lembro. E3 de 2017 que esse jogo foi anunciado, tá, e a gente, né, esperava uma coisa e eles entregaram meio que outra. Na verdade, o jogo foi sendo enrolado, muita gente achava que o jogo não ia sair, não ia ter game, né, que a Ubisoft tinha desistido, porque ele tinha parado de aparecer, e quando ele apareceu, em vez da galera ficar mais feliz, a galera ficou bem triste pelo fato de que o jogo não era o que eles esperavam. Pelo fato de que o Scoobones, ele não sei se foi intencional, na verdade eu acho que não foi intencional, mas ele acabou acertando muito os fãs do melhor Assassin's Creed da Ubisoft, que é o Assassin's Creed Black Flag. E não tem discussão, não quero saber, vou banir nos comentários quem falar que não, tô brincando. Mas pra mim o melhor Assassin's Creed é o Black Flag. Mas, né, eu fiquei hypado mais ou menos nisso, porque muita gente achou que seria nessa pegada. A gente teria uma pegada meio Black Flag, né, só que sem aquele vínculo com Assassin's Creed, essas coisas de assassino, uma campanha nova, uma IP nova voltada pra isso daí. E, né, quando a gente teve as gameplays anunciadas lá do joguinho, a gente viu que não era bem assim, né, era um jogo mais focado em batalha naval, mais focado em multiplayer. Você até descia ali na terra, você tinha um personagem, mas você não fazia lutas ali em terra, nem nada. Basicamente é quase tudo feito do navio, tudo, tudo, tudo. Você customiza o navio, é como se o seu personagem fosse... é, o seu personagem é o navio. Você pega recursos encostando o navio na ilha e clicando pra coletar recursos, você não desce. Então, tipo, o Sea of Thieves é muito mais completo que o Scoobones, pelo menos no quesito, na proposta que o Sea of Thieves é. O Scoobones teve essa proposta, o que desagradou em muitos fãs. Até aí, beleza, né, os caras mudaram. É, eles que acatam com a consequência, eles que sabem o que estão fazendo. Mas aí, né, recentemente, depois, além do teaser mostrado, eles anunciaram a data do jogo, que era um dia antes do God of War Ragnarok. O jogo ia sair um dia antes do God of War Ragnarok. Que decisão inteligentíssima, véi. É muito inteligente fazer isso, na moral mesmo, né? E pra mim, cara, eu pensava, mano, se esse jogo não adiar é porque eles literalmente estão nem aí pra esse jogo. Ninguém está ligando pra esse jogo. Eles estão fazendo de qualquer jeito. E a chance desse jogo ser só um punhado de porcaria lançado é muito grande. Tipo o Babylon's Fall, fizeram de qualquer jeito e lançaram de qualquer jeito. E isso era muito estranho porque era um jogo muito grande concorrendo, né, junto com os Queen Bones. A Ubisoft alegou que não são concorrentes direto do God of War e que isso não atrapalharia o jogo. Mas tem alguns problemas em relação a isso. O primeiro é que o jogo sai sim pro Playstation. Embora ele saia pras outras plataformas, como no Xbox PC, ele sai no Playstation. E querendo ou não, pode ser que o público de Batalha Naval não seja 100% público de God of War, mas tem muita gente que gosta de um golzinho, mano. É difícil, não. Então, querendo ou não, eles iam perder players no Playstation, tá? E é perder dinheiro à toa, mano. Você já vai lançar o negócio no console. Se não saísse pro Playstation, até tudo bem. Mas vai sair pro Playstation, né? Aí você tem um segundo ponto, que é a questão das divulgações. O que hoje divulga muito o jogo é a internet, cara. Você vai ver o cara fazendo uma live, você vai ver uma review, um vídeo aqui no YouTube. Dicas, por exemplo, a gente vai cobrir aqui o God of War no canal. Quem vai falar de Skwee Bonds? O God of War vai engolir Skwee Bonds. Não tem pra onde fugir. E a divulgação do jogo vai mirar. Então, tipo, possíveis novos públicos poderiam ver uma gameplay, poderiam ver uma live. E talvez se animarem em comprar. Isso não vai acontecer, porque vai estar todo mundo ocupado em jogar o God of War. Então, isso daí era um tiro no pé muito grande pra empresa, tá? E era um erro muito, muito absurdo pros Skwee Bonds. E aí, finalmente, eles chegaram e decidiram adiar o jogo. E aí foi muito bom. Só que eles não deram braço a torcer, porque eles não falaram que foi por causa do God of War, tá? Mas, foi. Foi sim, cara. Até uma criança percebe que, pô, isso aqui ia dar errado lançar junto com o God of War, tá? E aí, qual que foi a alegação da Ubisoft, né? Ela divulgou ali, né, pra imprensa, que a nova data de lançamento de Skwee Bonds vai passar agora pra 9 de março de 2023. Tem um jogo nessa época aí que é grande, mas não chega a ser... Eu acho que não é nenhum hypezão, não. Eu acho, tá? E eles falaram o seguinte. Eles falaram que, embora o desenvolvimento do jogo esteja concluído, basicamente, esses 4 meses extras serão usados para aprimorar e equilibrar ainda mais a experiência do jogo após testes técnicos e feedbacks do programa de betas fechados. O que eu entendi? A galera jogou o beta fechado, falaram, Ubisoft, tá uma porcaria. Tá zoado. Ó, aprimorar e equilibrar a experiência. Devia estar bugado até o talo isso aqui. Eu nem imagino. Será que em 4 meses eles vão resolver isso? Um jogo que, a princípio, tá muito bugado? Pelo menos é o que eles estão dizendo aqui. Eu acho que era mais fácil de falar, ó, a gente vai adiar por causa do God of War. Eles falaram que é porque eles querem melhorar a experiência por causa das pessoas do programa Insider que testaram o jogo, né? Mas, basicamente, a Ubisoft deixou, assim, explícito pra gente, falando, ó, nosso jogo tá ruim. Preciso de 4 meses aqui pra polir o negócio, tá? E, basicamente, foi pra isso. Vai pra fevereiro agora. E é aquilo, cara. É um jogo que, ele parece o que aconteceu com o Cyberpunk. Óbvio que o Cyberpunk é muito maior, né? Mas ele parece o que aconteceu com o Cyberpunk. Só que ele parece pior porque é um jogo com uma equipe menor, né? Eu acho que é a Ubisoft Singapura que tá fazendo. É um jogo com uma equipe menor. E é a Ubisoft, né? A gente sabe como saem os joguinhos da Ubisoft no seu lançamento. Então, por eles estarem adiando desse caso, eu espero que esse jogo não saia tão bugado quanto eu tô imaginando. Mas, ainda assim, né? Mesmo esse jogo sendo adiado, é o que eu falei. A minha esperança pra esse jogo é bem baixa. Pode ser até que ele me surpreenda justamente por esse fato. Porque a minha expectativa, tipo, tá chegando no zero ali. Ah, você quer jogar escuro e bônus? É, deixa quieto. Tá lá no zero a minha expectativa. Então, pode ser que esse jogo surpreenda. Porque eu acho que tá todo mundo com a expectativa baixa pra esse jogo. Depois que as gameplays foram mostradas, isso aqui. Acho que ninguém mais, tipo, hypou o jogo. Porque a galera tava, assim, a galera até ficava. Pô, quando o Ubisoft foi montar o Squee Bones, eu queria ver o Squee Bones, eu queria ver o Squee Bones. Hoje ninguém mais comenta de Squee Bones, mano. É bizarro como a quebra da expectativa do que seria o jogo acabou muito com a esperança dos jogadores, né? Mas, ainda bem que foi adiado. Pelo menos na questão de data, ficou menos pior. Agora, na questão da qualidade do jogo. Que aí, eu já não sei se se salva, não. Mas é isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo do Popô. E tchau! E tchau!